Atos dos Apóstolos, capítulo 26 Agripa disse a Paulo, você pode apresentar a sua defesa. Então, Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa, dizendo o seguinte, Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo o que os judeus me acusam. E especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém desde a minha juventude até hoje. Eles sempre souberam e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo que adoram a Deus dia e noite também esperam ver o cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês judeus acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? E Paulo disse ainda, Eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo, eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que fui a outras cidades para persegui-los. E Paulo continuou, Foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó Rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão e ouvi uma voz me dizer em hebraico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Então eu perguntei, quem é o Senhor? E o Senhor respondeu, Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. E Paulo terminou dizendo, Portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci a avisão que veio do céu. Anunciei a mensagem, primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Mas até hoje, Deus tem me ajudado e, por isso, estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes, pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou, Paulo, você está louco? Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Paulo respondeu, eu não estou louco, excelência, estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Então Paulo disse ao rei, Agripa respondeu, você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Paulo disse, pois eu pediria a Deus que, em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. Aí o rei Agripa, o governador, Berenice e todos os que estavam com eles se levantaram e saíram comentando, este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo, ele já podia estar solto, se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. O que é que é que é que é o rei Agripa, Amém.